Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula infantil aparecida. Hoje, quinta-feira, e a nossa disciplina será... Vamos ver o que temos para hoje. Literatura infantil. Estamos na aula 9. Vamos fazer a correção da atividade passada para vocês. Bom, já pegaram o livrinho de literatura, aquele livrinho bem fininho, onde tem literatura infantil. Vocês vão abrir. Nós vamos, primeiramente, fazer a correção da página 38 a 41. Vocês vão abrir nesta página aqui. Na página 38, 3, 8. Acharam? Vou esperar um pouquinho vocês pegarem o livro. Já deixa a borracha, lápis bem pertinho. Se no caso precisar, já está bem perto para vocês utilizarem, né? Qualquer coisa, não esqueçam. Errou, apaga e conserta, tá bom? Para não ficar nada errado. Vamos começar. Vamos começar da questão 2, que foi da onde a gente parou. Vamos dar continuidade, tá bom? 2. Complete a quadrinha com a palavra que falta. Fui no mato buscar lenha. Coruja. Encontrei uma. No tracinho, você vai colocar, nesse tracinho, você vai colocar a palavra coruja. C-O-R-U-J-A. Coruja. A palavra coruja completa a quadrinha. Vamos para a próxima questão. O animal que a gente acabou de falar, foi um papagaio? Não, né? Um gavião? Não. Um arara? Também? Não. Uma coruja? Sim, né? Então, eu vou pintar a coruja. Essa coruja aqui, tá bom? Pinta bem bonitinho a coruja. Não pinta o quadrado. Pinta só o desenho. Fica mais bonito. Próxima questão. Questão de número 4. Encontre no diagrama as palavras que estão faltando para completar a quadrinha ao lado. Então, vamos lá. Primeiro, ler a quadrinha para saber qual palavra que a gente vai procurar, né? Todo mundo se admira da... Então, eu vou procurar a palavra macaca. Macaca, tá bem aqui, ó. M, A, C, A, C, A. Macaca. Circulo da letra M até a letrinha A e fecho o círculo. Circula a palavra macaca. Vou copiar ela no primeiro tracinho. Ma-ca-ca. Fazer... O que que ela faz? Renda. Vou procurar a palavra renda. Tá lá embaixo, bem aqui, ó. Entre o E e o Q. R, E, N, D, A. Renda. Vou circular do R, fazendo um circulozinho, até a letrinha A e fecho o círculo. Circulei a palavra renda. Agora, eu vou copiar na segunda linha. Aqui, ó. Copio a palavra renda. Eu já vi uma perua. Vou procurar a palavra perua. Está bem aqui no comecinho do quadrinho. É o P, E, R, U, A. Perua. Vou circular da letrinha P até a letrinha A e fecho o círculo. Quando eu terminar de circular, eu vou copiar a palavra na terceira linha. Perua. Próxima palavra que eu vou procurar no diagrama é a palavra caixeira. Está bem aqui no cantinho, ó. C, A, I, X, E, I, R, A. Caixeira. Vou circular da letrinha C até lá embaixo, onde tem a letrinha A e fecho o círculo. Quando eu terminar de circular, eu copio aqui, na quarta linha. Cai, cheira. Se quiser, também pode pintar. Já que você achar melhor pintar, pode pintar as palavrinhas no diagrama. Se não, só circula, tá bom? Vamos agora ler a quadrinha para ver como ficou. Todo mundo se admira da macaca fazer renda. Eu já vi uma perua ser caixeira de uma venda. Assim foi a nossa quadrinha. Quinta questão. Observe e complete o que está faltando na macaca da quadrinha. Aqui está o desenho, né? Tem algumas coisas faltando. Que são elas? O laço na cabecinha da macaca. Você vai desenhar um lacinho na cabecinha da macaca. Tia, eu não sei desenhar um laço. Desenhe do jeito que você sabe. Faz um círculozinho pequenininho no meio. Aí faz tipo um triangulozinho deitado. Que fica lindo. Coloca uns trazinhos e pronto. Está pronto o meu laço. O que mais que a macaca tem? A agulha, né? De fazer renda. Vou desenhar uma agulha na mão dela. Não sei desenhar uma agulha. A agulha é só um pauzinho, ó. Igual está aqui. Próximo. O que está faltando? O rabinho da macaca, né? O rabinho vai ficar aqui embaixo da saia dela. Então, eu vou puxar o rabo. Grande para eu poder ver. Aí eu vou dar uma voltinha. Que aí vai dar certinho, tá bom? Próxima questão. Então, questão de número 6. Encontre no emaraiado os números citados na quadrinha abaixo. Vou ler a quadrinha. 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não caso só com 1. Então, eu vou procurar o número 7. Procura aqui. Achei o 7. Vem aqui. Pinto o quadrinho que tem o número 7. Qual é o próximo número que eu vou procurar? O número 14. Vou procurar o 14. Achei bem aqui. Pinto o quadrinho do 14. Próximo número que eu vou procurar. O número 21. Está bem aqui no cantinho. Achei o 21. Pinto esse espaço aqui. E, por último, o número 1. Está bem aqui do lado 21. Pinto também esse espaçozinho. Então, eu vou pintar o número 21. O número 1. O número 14. E o número 7. Esses são os números que eu vou pintar, tá bom? Próxima questão. Questão de número 7. Complete a sequência numérica com os números pares. Lembrando que pares é de 2 em 2. Já tem o 1. O 1 é ímpar. Quem é depois do 1? 2. Já tem o 3. Quem é depois do 3? 4. Já tem o 5. Quem é depois? 6. Já tem o 7. Quem é depois? 8. Já tem o 9. Quem é depois? 10. Já tem o 11. Quem é depois? O 12. Já tem o 13. Quem vem depois? 14. Já tem o 15. Quem vem depois? 16. Já tem o 17. Quem vem depois? 18. Tem o 19. Quem vem depois? O 20. E por último, o 21 que já está aqui. Esses números que já tinham são ímpares. E o que a gente completou, que era o que estava faltando, são os números pares. Próxima questão. Então, a questão de número 8. Leia a quadrinha com bastante atenção. Vou ler para vocês. Eu gosto da letra R. Por ela, tenho admiração. Como ela? Escrevo. Reginaldo, que mora no meu coração. Questão de número 9. Escreva dentro do coração, seis nomes que também começam com a letra R. Vocês viram lá a quadrinha que falava do Reginaldo, né? Que é com a letra R, nome de pessoa. Eu posso escrever qualquer palavra escrita com R. Posso colocar aqui. Rede. Posso colocar. Rio. Rua. Roberta. Reno. Rádio. Ou rato. Essa é a resposta pessoal. Essas palavras foram exemplos para vocês. Mas, vocês podem colocar qualquer palavra escrita com a letra R. Tá bom? Chegamos ao fim da nossa correção de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham acompanhado o quantia. Que tenham acertado tudo. Tá bom? Lembrando que sempre que estiver correto, coloque o Czinho. Se tiver errado, apaga, escreve o certo e depois coloque o Czinho do lado. Tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!